Na manhã deste domingo, dia 24, por volta das 8 horas, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar de Curitibano foram acionados para atender um grave acidente na BR-470 em frente à empresa Mademac. O veículo Palio Placas de Curitibano seguia sentido Monte Alegre quando perdeu o controle e acabou colidindo no rodado de um caminhão Placas de Erechim, condutor do caminhão apenas ferimentos leves. Já o condutor do Palio, Ezequiel Ortiz dos Santos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Segundo informações, em mau tempo, a neblina e a pista molhada contribuíram para o acidente. Com informações e imagens, Júlio Hang para o site curitibanasonline.com. Obrigado. 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 Obrigado.